Prontinho, só isso do iluminador que tá ótimo, bem sutil mesmo, bem pontual aqui e um pouquinho nos lábios. Agora vamos para os olhos, e uma coisa bem importante nos olhos é a sobrancelha. Tem que estar com a sobrancelha mais definida. A sobrancelha mais definida, mais certinha, mais marcada, vai levantar o olhar. Normalmente pele madura, o olhar tende a ficar mais caidinha, a sobrancelha tende a cair um pouco, então é bem importante a gente marcar um pouco mais a sobrancelha, tentar deixá-la um pouco mais arqueada pra definir mais o olhar, deixar o olhar mais assim, mais aceso, mais levantado. Então vamos marcar essa sobrancelha. Tô utilizando esse lápis aqui que é da UR Glam, que é do Daiso. Eu acho o lápis mais fácil de fazer a sobrancelha. O único cuidado que você tem que ter é não fazer muita pressão no lápis. Então procure um lápis mais macio, um lápis que seja meio pigmentado. Eu gosto bastante desse da UR Glam. Até apagou aqui, ó, mas ele é assim, do Hiakuen, do Daiso. Então o único problema do lápis é você não fazer muita pressão mesmo no lápis, pra não enfraquecer a raiz dos seus pelinhos. Então uma sobrancelha bem definida, bem feitinha, na pele madura é essencial pra levantar o olhar. Acho que fica bem bonito quando a sobrancelha tá desenhada. E elas adoram. Essas desenhadas são brancelhas mais marcadinhas. Vamos agora para os olhos. E, gente, o que eu queria falar sobre os olhos é que eu aconselho utilizar sombras escuras. Vou colocar fotos de algumas referências de maquiagens em pele maduras pra vocês verem qual cor elas mais utilizam na maquiagem. São as cores escuras. Vou deixar as fotos passando aqui. E o que acontece de você utilizar a cor escura? É que a cor escura, ela disfarça. Então aquela pálpebra que já é mais carredinha, que já tem mais um acúmulo de pele, que normalmente a pele madura é assim, né? Tem aquele acúmulo de pele, assim, na pálpebra. A cor escura vai esconder isso daí, vai disfarçar. Então vai ficar menos visível se você utilizar uma sombra escura. Porque eu vejo bastante aquelas... São pele madura assim, bem senhorinhas, que querem uma maquiagem mais leve, nada muito marcado, nada escuro. Mas a cor escura nos olhos vai realçar o olhar e vai esconder, vai disfarçar essa pele mais caidinha, esse olho mais caído. Então acho que fica super bonito na pele madura você utilizar cores escuras. Então usem e abusem das cores escuras, as peles maduras, que vai ficar super bonito, não vai ficar feio. Claro que vai depender da ocasião que você estiver usando, mas assim, eu acho que fica super bonito e dá super certo na pele madura vocês utilizarem cores escuras. Ana Maria Braga, que é uma super referência de pele madura, ela sempre tá com sombras escuras, porque as sombras escuras realmente disfarçam as alisinhas de pressão ou aquela pálpebra mais caída. Então aproveitem, usem e abusem das cores escuras. Vou fazer um olho mais escuro aqui pra vocês, pra deixar como opção. Um olho super fácil. Vou usar essa paletinha aqui da Tarte, que ela é super neutra, então, tonzinhos de marrom. Procurem tons de marrom. Essa é com esse marrom aqui, que é o marrom mais intermediário. Essa aqui, ó, no meu canto externo. Pode ir sem dó, utilizando esse marronzinho. Vou avançando um pouco aqui pro meu canto externo, mas deixando menos produto, menos produto no canto interno e mais no canto interno. Então, a primeira encostada de produto na pálpebra vai ser no canto externo, ó. Vim com o pincel cheio, eu aplico primeiro aqui no canto externo e daí arrasto um pouquinho aqui pro canto interno dos olhos. E o que que eu vou fazer? Vou subir um pouco com essa sombra pra levantar esse olhar mais caidinho. E já vou dando uma leve espumada. Pode esfumar assim, ó, com batidinhas. Olha só como já fica o esfumado bem bonito. E aqui, se você tiver a pele muito... Se você tiver a pálpebra um pouquinho mais caída, vale você levantar e depositar a sombra na dobrinha que tiver, né? Se você não conseguir, porque tem que deixar bem seladinha essa parte. Então, se a sua pálpebra for mais assim, você dá uma levantadinha e deposita a sombra ali dentro. Outra coisa também é não desço muito até aqui embaixo, ó. Eu paro aqui, ó, do último cílios. Você pode até parar assim um pouquinho antes pra deixar mais levantado, mais arqueado. Meu olho já é um pouquinho caído, então eu tomo esse cuidado também. Com aquele marronzinho e continua aqui, ó. Deposito pra cima. Ó, trago aqui pra cima. Levo lá pra cima. Não tenha medo também de subir um pouco com essa sombra. E o pincel, gente, é um pincel assim, ó, mais fofinho. Procurem, assim, esse formato de pincel. Esse é da BH Cosmetics. Aconselho vocês a terem os pincéis da BH Cosmetics, porque eles são livres de crueldade e os pincéis são super bons. Agora eu vou vir com um pincel um pouquinho menor. Esse daqui, do mesmo formato, só que ele é um pouquinho menor. Esse também é da BH. E vou vir nesse tom mais escuro aqui, ó. Então eu vou escurecer essa parte aqui, ó. Mais rente a raiz dos cílios. Bem rente a raiz dos cílios, eu escureço mais. Isso também vai levantar o olhar. Principalmente se você escurecer do meio pro final. Então, ó, eu escureço aqui. Vai ficar dentro daquele primeiro marrom que a gente passou. Vou escurecer aqui essa parte. Bem sutil. Não precisa pesar muito, caso você não goste, não queira uma maquiagem tão pesada. Dessa forma vai dar leveza pra sua maquiagem, porque você vai deixar mais concentrada aqui, ó, na raiz dos cílios. Olha só, levanta um pouco o olhar. E aqui, ó, como eu falei, no canto externo, você passa só um pouco de produto, arrasta assim, o restinho que tiver no pincel, você arrasta pro seu canto externo. Vai ficar lindo na pálpebra madura. Vai disfarçar bastante a pálpebra mais caidinha, né, o excesso de pele, ó. Vou escurecer mais aqui, ó, a raiz dos meus cílios. Só aconselho, na hora de vocês esfumarem a pálpebra, não precisa fazer isso, ó. Eu aconselho vocês não fazerem isso, porque aqui, só se você for depositar. Quando você for depositar a sombra aqui, ó, no conca, você pode fazer isso. Mas na hora que você estiver esfumando, esfumando aqui, ó, fica com o olho relaxado mesmo. Porque daí, porque normalmente, quando você tá no dia a dia assim, você não fica o tempo todo assim, com o olho esticado, certo? Você vai ficar com o olho normal, relaxado. Então, você tem que ver aonde, até onde você vai com a sombra aqui, ó. Porque ela tem que aparecer, você tem que tá assim, normal, e a sombra tem que tá aparecendo, né? Se eu faço muito isso, eu vou passar a sombra em lugar errado. Então, ó, olha assim, vê o, como tá o olho relaxado. Vou escurecer um pouquinho mais esse lado. Agora aqui, pra selar um pouco de produto, pra não ficar marcando, eu vou vir com essa sombra mais clarinha aqui, ó, essa daqui, e bem sutil. Você pode até usar um pouquinho do pó compacto, só pra selar. Só pra selar essa parte aqui, ó. E aqui, você também poderia vir com brilho. Quem gosta de usar brilho, bem sutil, pode passar um pouco de brilho. E fica super bonito também com brilho. Vou passar um pouquinho de brilho aqui, nessa maquiagem, então. Vou pegar essa sombra brilhosa aqui, ó, e vou passar bem aqui, ó. Então, pode usar também com um bem delicado, assim, ó, bem sutil, que fica bem bonito também. Se a sua intenção é disfarçar, deixar um olhar mais marcante, utilize as sombras escuras. E agora, o que eu gosto de fazer, é marcar só um pouquinho aqui embaixo, eu aconselho até você deixar sem nada, embaixo dos olhos, que eu acho que fica super bonito também. E o que eu vou fazer, eu vou pegar essa sombra, a primeira sombra que eu usei, e bem pouquinho aqui, ó, abaixo, assim. Mas você pode deixar sem nada também, que eu acho que o efeito fica bem bonito, fica um olhar mais aberto. Mas caso você queira usar um pouquinho, usa um marrom mais intermediário aqui. Aqui eu tô usando só, aqui eu tô usando marrons. Essa é uma cor que fica super bonita na pele madura, é o roxo. O roxo fica bem bonito na pele madura. Aquele roxo mais de vinho, tom de vinho, fica muito bonito na pele madura. Então, caso você queira utilizar um pouco mais de cor, procura os tons roxos. Então, fica uma opção aqui de cor, caso você queira utilizar um pouco de cor. Então, pros olhos é isso. Vou passar máscara de cílios, bem importante. Agora, máscara de cílios, e cílios postiços, sim, na pele madura. Vou passar máscara, eu falo sobre os cílios. O segredo é você tentar levantar o olhar. Passar máscara pra abrir mais o olhar, porque a máscara levanta os cílios, consequentemente, vai abrir mais o seu olhar. E agora, sobre cílios postiços. Colar ou não colar cílios postiços na pele madura? Eu aconselho a colar. Eu acho que fica bem mais bonito. Levanta o olhar, abre mais o olhar. O que você pode fazer, que é o que eu fiz aqui, eu cortei um pouco dos cílios. Então, eu tô utilizando, cortei o final, a extremidade dos cílios, sempre que você for cortar, corte a extremidade dos cílios, pra poder colar os cílios aqui, ó, mais no finalzinho, porque vai dar um up no olhar. Então, eu acho bem importante, na pele madura, utilizar os cílios, sim. Porque abre mais o olhar, deixa o olhar mais em pé. Então, colem cílios postiços, sim. Não é porque tem pele madura que não vai colar os cílios postiços. Colem. Colem que vai, é... deixar o olhar mais bonito. Mas você pode também colar os cílios normal, no olho todo. Esse daqui eu tô dando uma opção mais sutil, caso... você não goste tanto de cílios postiços. Cílios postiços aplicados, olha só como deixa o olhar mais delicado, mas deixa marcante ao mesmo tempo. Olha só que delicado ficou essa maquiagem. Eu gostei do resultado, hein, gente? Não tinha usado assim, esses cílios só no final. E a super tendência agora, você utilizar só um pedacinho de cílio, assim, só pra dar aquele up, aquela levantada. Então, agora tá praticamente pronta a maquiagem, vamos para os lábios. Eu aconselho um batom um pouquinho mais escuro, pra não deixar o seu dente amarelado, esses batons um pouco nude, mesmo sendo nude, mas um pouquinho mais escuro, vai deixar uma boca mais saudável. Porque o lábio da pele madura, ele tende a ficar mais fino. Então, utilizando esses batons assim, você consegue aumentar um pouquinho e dar a impressão de mais volume no lábio. Passei o batom, dei uma leve aumentadinha, pra deixar o lábio mais grossinho. Então, vocês podem aumentar também um pouquinho. Pode aumentar aqui em cima e aqui embaixo, aí você vai de encontro com o cantinho da boca. Olha só a minha mente, vai ficar assim. O vídeo não consegui colar ela de novo, então vai ficar assim. Mas tem uma leve aumentadinha, olha só como essa cor deixa o lábio mais bonito e o dente mais claro. Então, cores escuras, não tão escura, né? Pra não deixar muito escuro também, não pesar muito na maquiagem. mais uma cor, um nude, um pouquinho mais de cor, pra deixar o lábio mais natural, mais cor de mais saudável, cor de saudável. E aqui também o truque é você não escurecer muito essa raiz de baixo, porque isso pode deixar o seu olhar um pouquinho mais caído. E também, se você não quer, como eu falei, que utilizar sombra mais escura fica melhor, dessa forma fica um olhar mais, fica mais leve. Eu utilizei sombra escura, mas não ficou muito pesado. Esse foi o resultado da maquiagem, acho que fica uma maquiagem, isso serve tanto pra pele madura, qualquer tipo de pele, uma maquiagem de bonito assim, uma pele mais leve, bem corrigida, corrigir as coisas necessárias, não tá aquela super cobertura, não tá aquele reboco, mas tá uma pele bem natural, pele de saudável. Essas foram as minhas dicas pra pele madura, pra quem quer uma pele mais leve, assim, ó, essa pele de bonita, de rica, de quem cuida da pele. Então, cuidem da pele de vocês. Hidratação é o mais importante, esse vício na pele, uma boa parte é por causa da hidratação. Então, hidratem muito bem as suas peles, mesmo nos dias que não for usar maquiagem. Ah, uma coisa que eu também esqueci foi protetor solar, que também é necessário passar. Só a não ser que você for usar essa maquiagem à noite, então não tem necessidade de passar protetor solar. Mas se for usar de dia, protetor solar sim. Pra você ter aproveitado as dicas, apliquem essas dicas na maquiagem de vocês. Bastante gente já tinha me pedido pra trazer esse vídeo sobre pele madura. Quero trazer alguém com pele madura aqui, mas já consegui passar várias dicas pra vocês, que vocês vão conseguir aplicar e vai mudar a maquiagem de vocês. Então, um beijo, me acompanhem lá no Instagram, arroba rafelamecapstudio. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente! Tchauzinho, 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 t